A Polícia Militar de Penha e a Secretaria de Assistência Social do município realizaram nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, uma ação junto a andarilhos e pessoas em situação de rua que vivem na cidade. A operação, que contou com o apoio da Secretaria de Trânsito, percorreu locais do bairro Armação do Itapocorói e do centro, onde várias pessoas foram abordadas. Após uma averiguação policial aos pertences e também levantamento da situação legal dos abordados, todos foram ouvidos pela equipe da Assistência Social. O PEN Online acompanhou as abordagens e falou com o secretário Sérgio Melo. É um momento um par. Nós, há muito tempo, temos um trabalho na Assistência Social, juntamente com o CREAS, de ir às ruas e fazer abordagem, de buscar um entendimento de toda essa temática que a população identifica uns como coitados, pessoas que precisam de ajuda e acabam, então, muitas vezes, até levando alimento, doando dinheiro e tal, que não é bom. E tem outro lado também das pessoas que querem que nós façamos uma faxina nas cidades. Não vamos e exterminamos, que também não é assim. Tem dois lados da moeda que nenhum dos lados é bom. Nós temos que ter um equilíbrio. E a Assistência Social tem que buscar esse equilíbrio. Temos que entender que é um ser humano, que muitos deles têm problemas psicológicos, que a maioria deles têm problemas com alcoolismo e vícios em algum tipo de entorpecente. Que muitos deles quebraram o vínculo com os familiares, muitos têm a decepção amorosa e assim por diante. Só que eles incomodam na sociedade. Eles acabam criando lixo, criando locais insalubres. É uma questão de saúde pública também. Por isso que a questão do morador em situação de rua, ele também tem esse viés, que não é apenas a Secretaria de Assistência Social que tem que cuidar desse caso. Nós estamos criando um comitê na cidade onde vai englobar principalmente a Secretaria da Saúde, Assistência Social, Segurança Pública. Nós temos que envolver a sociedade civil no seu modo geral, para que esse comitê tenha um entendimento que no momento das ações, no momento de entregarmos também um serviço para a sociedade prestar, esse serviço tenha qualidade e não apenas um setor, mas um intersetorial, uma equipe multi, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro. Hoje nós, por mais que nós programamos, não foi possível, mas uma aproximação já está pré-agendada, nós seremos um enfermeiro na equipe, porque identifica o cidadão que está doente, o cidadão que precisa ser encaminhado. Hoje é um trabalho mais intensivo na questão de identificar o cidadão, saber de onde é, de onde veio, o que está fazendo na nossa cidade. E muitos ali são infiltrados, muitos ali já têm uma data de segurança, são foragidos da polícia, causam um transtorno na cidade com pequenos mudos, com vários de propriedade, ficam em lugares impróprios, e nós estamos combatendo isso. É um momento que a população de Penha tem uma resposta também a tantos pedidos, a tantas solicitações, e nós queremos devolver, então, da melhor maneira possível isso. Vamos depois criar um relatório para apresentar para a população penhense dessas ações que estamos realizando aqui hoje. Ainda de acordo com o secretário, após um hiato sem a realização desse tipo de operação, as ações devem se intensificar e ocorrerem semanalmente, conforme disponibilidade das forças policiais. começa a ser o transformador www.mentos.org.info. Obrigado.